Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu fiz psicologia na USP e eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi minha trajetória de escolher a faculdade de psico e principalmente de como essa sexta-feira, que aqui estamos agora, foi meio que o que acabou me levando a fazer psico. Tá, primeiro eu vou contar um pouco de por que eu nunca tinha muito cogitado, assim, eu tava lá em via de prestar vestibular, ainda não sabendo muito para onde ir e psicologia não era uma coisa que eu cogitava. Por quê? Bom, o meu contato com psicologia tinha sido com a psicologia clínica e só. Como assim psicologia clínica? Literalmente, eu tinha feito terapia, então eu ia lá e uma psicóloga conversava comigo e minha mãe também é psicóloga e ela é psicóloga clínica, então eu cresci meio com essa ideia de que, ah, psicologia é isso, então você se forma, você tem lá um consultório, você recebe pessoas, você conversa com elas e é isso que é fazer psicologia. E aí foi indo na feira pela primeira vez que eu tive o contato com outras possibilidades de você fazer psicologia por aí no mundo. Então foi, realmente, foi a primeira vez que eu li e falei, caramba, tem psicólogo que trabalha em hospital. em vários lugares, trabalha desde com pediatria até com pacientes terminais, tem psicólogo fazendo isso, tem psicólogo que trabalha em escola, tem psicólogo que trabalha em empresa, tem psicólogo que trabalha com política pública, que trabalha com criação, com debate de política pública. E aí foi a primeira vez que eu li e falei, caramba, psicologia não tem só a ver com você ficar junto com uma outra pessoa e ficar lá conversando com ela e é isso. É um trabalho muito mais amplo, pode ser muito mais amplo que isso. Curiosamente, no final do curso até fui começando a me interessar pela clínica também, mas o que me levou a prestar foi descobrir que dava pra eu ir fazer psicologia em lugares que não fossem só eu junto com outra pessoa atendendo ela. Que pode ser um trabalho muito, muito coletivo, isso é muito bacana. Então tá, o que que eu achei que foi, tá, o que que eu acho importante, o que que é legal considerar se você é uma pessoa que tá pensando em prestar psicologia? Acho que, independentemente de pra onde você vai, pra onde você vai querer ir, acho que é um rolê assim que você vai trabalhar bastante com pessoas. Tudo bem, você também pode ficar fazendo pesquisas muito mais, sabe, num, sei lá, num laboratório com ambientes controlados e com outros tipos de rolê, mas via de regra você vai estar estudando pessoas e como pessoas interagem e o que a gente pensa, o que a gente sente, por que que é assim, o que que não é, desde quando que é assim, qual a história disso tudo. Então acho que um bom primeiro passo é você ter esse interesse, sabe, realmente de você pensar, pensar o que que é um ser humano, o que que faz de um ser humano um ser humano, como é que a gente se relaciona com outros animais que estão por aí, qual que é a nossa história no meio desse planeta todo, e é muito interessante, porque a gente acaba também pensando muita coisa sobre a nossa própria vida. É curioso porque, né, a gente é, é, a gente não consegue se separar completamente do que a gente estuda, porque a gente vai estudar, a gente vai pensar muito sobre o que é ser humano e a gente também é um ser humano. Então isso é uma coisa bem interessante, isso bota a gente pra pensar em muita coisa. Mas o que a gente vai fazer com todo esse conhecimento, pra onde a gente vai querer ir, acho que o meu ponto todo aqui é compartilhar isso um pouco com vocês, que na minha cabeça você ia pensar tudo isso e o seu destino com certeza seria um consultório, e na real não é, tem muitos outros lugares que você pode explorar, e eu acho que essa feira inclusive é um bom momento de dar uma boa investigada nisso. Você vai se formar um psicólogo, uma psicóloga, e aí a questão é o que você vai querer fazer com isso, sabe? Não tem exatamente uma receita certa de pra onde você vai e o que você vai fazer. Você vai ter esse conjunto de conhecimentos, de práticas, de jeitos de fazer as coisas que você vai construindo, e aí se você vai pra uma escola, se você vai pra um hospital, se você vai pra alguma outra instituição, se você vai pra uma empresa, se você vai pra um consultório, aí fica a critério do artista inventar como é que vai ser. Eu acho que isso é bem bacana. Então é isso. Tchau, tchau!